Marília Soares Pera foi uma atriz, cantora e diretora de teatro brasileira. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1943, no Rio de Janeiro. Sua carreira artística teve início no teatro quando ela ainda tinha apenas 5 anos de idade com a peça chamada Medéia, em 1948. Sua primeira aparição na televisão foi na telenovela Rosinha do Sobrado, em 1965, produzida pela Rede Globo. Já no cinema foi no filme O Homem que Comprou o Mundo, em 1968. Com uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas, ela tem 43 prêmios e 3 indicações, 43 trabalhos na televisão, 30 filmes no cinema, 5 discografias e 66 peças no teatro. Marília faleceu aos 72 anos no dia 5 de dezembro de 2015, em decorrência de um câncer no pulmão. Marília Soares Pera é um ciclo. Marília Soares Pera é um câncer no�도.